Saudação galera aí do canal, 85 Daniel Ramos na área, deixa eu arrumar aqui Hoje eu vou trazer pra vocês a prova de história, nós vamos fazer algumas questões da prova da SpaceX Não lembro de qual ano, deixa eu dar uma olhada aqui Acho que é de 2016, enfim, vamos fazer algumas aqui, beleza? O barrete frígio, ou barrete da liberdade, questão 41 Constante da imagem ao lado, é uma espécie de touca, ou carapuça Originalmente utilizada pelos moradores da Frígio, antiga região da Ásia Menor Foi adotado na cor vermelha, pelos republicanos franceses Que lutaram pela tomada e queda da Bastilha em 1789, na primeira república francesa As ideias a seguir também estão relacionadas com a Revolução Francesa O período do terror está relacionado? Sim, porque você que não sabe A Revolução Francesa vai proporcionar liberdade, fraternidade, igualdade, esses três termos E no meio da Revolução Francesa vai surgir dois partidos de burgueses Um que vai ser os girondinos e outro que vai ser os jacobinos Os jacobinos vão ser os mais radicais E o seu líder, Pierre, acho que é Juan Robespierre, não lembro Uma coisa assim Vai implantar, quando ele chegar no poder, o jacobino Vai implantar o período do terror Então ele está certo Então a 1 Então a gente já sabe que pode ser a A e a D Então a gente já descarta a B e a C e a E Correto? O segundo estado não tem nada a ver O primeiro estado também não tem nada a ver O jacobino juridino já acabei de falar para vocês Então eles estão dentro Então só pode ser a D Porque a 2 está errada, então não pode ser A Então é letra D E o Comitê de Isolação Pública foi implementado Após o período do terror Vamos ver aqui a resolução Revolução Francesa Dentro das defesas revolucionárias francesas Sacamos o radicalismo jacobino Jacobino E a imagem apresentada Deve era afirmar que o referido grupo implantou o chamado período do terror Criando a Comitê de Salvação Pública Beleza? 42, bora lá Após a segunda AGM Iniciou-se o período de fortes extensões políticas Que iniciaram até 1989 Conhecido como Guerra Fria Durante esse período Diversos conflitos foram travados Realizando a disputa entre comunismo e capitalismo Dentro desses conflitos O de maior duração Que representou uma série de derrota militar para o capitalismo foi Quando falo uma série de derrota militar para o capitalismo Na verdade, galera, é bizu Quem é o país mais capitalista hoje no mundo E sempre foi Após a segunda AGM Foi os Estados Unidos Que produziu as coisas Quando fala Uma série de derrota militar para o capitalismo Está falando uma série de derrota para os Estados Unidos E a única guerra que os Estados Unidos perdeu Foi para os Vietcongues Que tem aquela parte lá Que o Vietnã do Sul era capitalista O Vietnã do Norte era comunista E acabou tendo uma base lá secreta No Vietnã do Sul E os Vietcongues acabaram Com os Estados Unidos lá E se a gente vai enganar Acho que era o Bush que estava na época Ou era outro prefeito, não lembro Outro presidente, perdão O povo exigiu que trouxesse os soldados de volta Então é a alternativa A A guerra do Vietnã Beleza? Olha lá A guerra do Vietnã Travada de Vietnã do Norte Comunista Vietnã do Sul Capitalista Terminou com a derrota dos sulistas E retirada da topo estadunidense Unificando o país sobre o regime comunista Belezinha Bora lá Estado novo, galera Vargas A partir de 1937 Beleza? Foi um período chamado Era Vargas Em que o presidente Tinha os mais amplos poderes Então se derrota abaixo A ponte a queda correspondente Ao evento ocorrido durante o Estado Novo Se a gente estiver enganado Foi no Estado Novo que ele criou a CLT Mas enfim A população paulista De Fulagão Chamada a Revolução Constitucionalista Hum... Não Foi criado o Ministério da Saúde e Educação Hum... Não Includiu a intentão Opa, eu acho que é isso Não A intentão do comunista Se estiver enganado Foi em 1935 Posso estar errado Chegou até o plano Cohen Junto, tá ligado? O governo aprovou a lei De ser a sacrifílio Estilado em alguns Com a febre Cara, eu tenho dúvida De entrar C e a D e a E Essa eu não fiz Mas vamos ver Cinco segundos aqui Eu acho que o Estado Novo Tenho quase certeza Que é a parte de 37 Então Eu marcaria a letra D Vamos ver Letra E Hum... Putz Eu sei que a febre Foi na época do Vargas Mas eu não lembrava Vamos ver aqui Durante o Estado Novo Olha lá Ah, viu 37 45 Tá correto O governo de autoridade Getúlio Vargas Em Brasil Após a conquista dos Estados Unidos Sim, por causa da CSN E tal E até que os alemães A seis Marcos brasileiros Se estiver enganado Declarou guerra Os países do eixo Ou seja Itália Alemanha E Japão Se envolvendo Nos combates Da Itália Ahn Sim A letra E mesmo Galera Bora pra próxima Se tem mais história O conflito ocorrido No final do século XIX Caracterizado pelo Caráter Missiano Religioso Opa Quando fala Caráter Missiânico É Religioso Beleza Então a única Que foi Religioso Pelo que eu conheço Como pessoa Em todo esse negócio De colégio Foi a Guerra de Canudos Onde o líder lá Que eu não lembro Do nome do líder Ele era considerado Acho que era Antônio Conselheiro Posso ter errado Mas acho que era Antônio Conselheiro Ele era barbudo E tal Quando as pessoas Geralmente Viam pessoas barbudo Geralmente dotada De grande sabedoria Eles Associavam com o Messias Com Jesus Então pra mim É letra E Vamos ver aqui Letra E Exatamente Antônio Conselheiro Caraca Vem na cabeça Não lembrei o nome Do cara Estou impressionado Com a mentalidade Representava o líder Espiritual E preparava os habitantes Do Arraial Para receber o novo Messias Depois o Exército Foi o Exército? Acho que sim Porque primeiro Acho que foi umas 3, 4 expedições Da polícia Deu ruim Depois foi o Exército Então galera O próximo aqui é Inglês Acho que vou chegar Até aqui Com a Guerra Com o negócio de História Beleza Material de História Se der Também eu faço Com Geografia Tem também Com Geografia Geografia Beleza Então é isso aí Esse daí é o vídeo Danilo Ramos 85 Desligando Brasil Selva Com o negócio de História E aí Com o negócio de História